Bom, com o friozinho do inverno, nada melhor do que um bom cachecol para crescer e ainda dar um toque bem sofisticado ao seu visual. Mas será que você sabe usar esse acessório da moda, hein? A equipe do Tudo de Bom foi pedir ajuda ao consultor Rodrigo Cesario, que foi até a Praça 7 com a gente para conversar com as pessoas. A reportagem é do Marcelo Silveira. Veja só. Olá, Bianca. Olá, pessoal de casa. O inverno está chegando, o frio está batendo a porta e é hora de deixar as roupas leves de lado e tirar os agasalhos do armário. Muita gente, às vezes, não sabe como utilizar cachecóis e echarpes. Para isso, a gente convidou aqui e pediu socorro para o Rodrigo Cesario, que é consultor de imagem. Bom, a gente percebe que as pessoas têm muitas dúvidas, realmente. Muitas dúvidas. E, às vezes, elas só usam o cachecol de uma determinada forma e ela pode explorar isso de outras formas. Pode ter variedade de peças também, para brincar com a roupa, deixar a produção com uma cara diferente. A Raquel, ela já está com uma peça, que é uma blusa, que tem uma gola, que já tem um volume, né? Então, a gente vai procurar uma peça, um cachecol que tenha menos volume, para não ficar muito poluído e também incomodá-la. Então, aqui ela pode brincar, inclusive, com essa gola que ela já tem. Ela pode pegar o cachecol e colocar ele sobre a gola e só passar ele aqui na frente, dar um nó, ele fica sobre a gola. A e-sharp, eu falo que é um pedaço de tecido. E aí você pode brincar com ele à vontade. Você pode torcer, colocar igual a dona Mara já colocou, que é só você dobrar no meio, passar no pescoço e prender, como uma gravata. Você pode fazer, se a sua roupa já não tiver muitos detalhes, você pode fazer um laço. Agora, a estampa, é só você buscar outra estampa que tenham cores próximas à estampa que você já está usando. Agora, a gente tem um exemplo de como prender um cachecol maior. Esse cachecol, ele é bem comprido. Mesmo que você, às vezes, está com um casaco, mas, às vezes, a peça de baixo, ela não protege tanto, assim, de frio. Então, você pode fazer o quê? Prender o cachecol, passando ele para trás. Quando ele volta para frente, você pode colocar ele aberto aqui, por baixo do cachecol, por baixo do casaco, que ele vai proteger. Os homens, geralmente, gostam de peças mais lisas, com menos trabalhadas, mais neutras. O ideal é que ele comece dando uma volta, protegendo completamente o pescoço. E se ele sentir realmente muito frio, ele já prende o cachecol aqui mesmo. A Antônia está com um jeans, uma jaqueta jeans e uma blusa, uma camisetinha vermelha. E vai combinar super bem, porque aqui a gente tem tons de azul e tons de vermelho, aqui, misturados com branco e preto. E detalhes em aplicações manuais. E ela pode usar tanto como um cachecol, bem protegendo mesmo o pescoço. Ela poderia dar mais uma volta aqui, jogar uma parte para trás e outra para frente. Como ela poderia usar como um echarpe mesmo. O xadrez ainda vai durar, vai permanecer na moda durante um bom tempo. Grandes ou pequenos, lisos ou estampados, certamente os cachecóis e as echarpes são uma boa opção para ajudar a espantar o frio neste inverno. Tanto para as mulheres, quanto para os homens. Muito bem, a gente convocou o Rodrigo para dar um segundo turno aqui com a gente hoje, para poder ensinar direitinho como as pessoas usam. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo. É, tudo ótimo. As pessoas, na Praça Sete, queriam comprar os cachecóis, é verdade? Nós colocamos a Arara, pensaram que era uma banca de cachecóis. Toda hora perguntavam qual era o preço, onde que... Aí foi bom que a gente encaminhou para onde vende os cachecóis e acabamos dando muitas dicas. Porque realmente as pessoas têm uma certa dificuldade. Acho que porque como nós temos um inverno curtíssimo aqui em Belo Horizonte, a gente custa tirar do armário um agasalho, um cachecol mais pesado. Aí na hora de usar as pessoas não sabem exatamente como. Mas assim, você falou dos cachecóis pesados e agora também a gente está podendo usar os fininhos, os leves. Mas aquela coisa do lencinho francês está de volta e virou não só uma coisa para aquecer, mas uma coisa para mudar o visual. É, exatamente. É um acessório, né? Ele é um acessório decorativo também. E a gente vai encontrar, está vendo muito agora nas lojas, às vezes até de malha, parece um e-sharp, mas você... Quase uma bandana, né? É, às vezes é de malha, às vezes de algodão de tecido plano. Então, você pode... Tem mais variações realmente, porque ele não é tão grosso quanto o cachecol feito de lã, que às vezes você quer dar mais voltas, fica muito cheio. Então, e é mais adequado também para o nosso clima. E tem até a opção de usar, às vezes a pessoa está com a blusa cavada, mas está com um lenço amarrado no pescoço, que é um lenço fininho, que é só para dar uma bosta, uma graça. Só para fazer um charme, exatamente. Vamos lá? A gente está aqui então com a Thaís e com o Gabriel, que são lá da J Models. Usa cachecol de vez em quando? Muito bem. Os homens quase não usam cachecol, não é isso? É, exatamente. Eu acho que é um tabu meio brasileiro, não sei se é mineiro, mas porque em São Paulo a gente vê muito homem na rua usando. Faz mais frio também, né? Faz mais frio, exatamente. Agora, aqui em Belo Horizonte, lá na praça principalmente, as pessoas perguntavam, ah, homem pode usar? Claro que o homem pode usar, é uma peça unissex. É claro que você vai ter alguns modelos mais femininos, outros mais neutros. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo bem tradicional, que é o que eu tentei mostrar na matéria. Você não tem tramas desenhadas, então ele fica meio outro unissex e serve tanto para a mulher quanto para o homem. Então, por exemplo, ele está com um agasalho, ele quer se proteger mais, ele vem, esse é um modelo interessante, que ele já tem um lugar onde passar. É mais fácil. Mais fácil. É igual o gravato que já vem com nó. Exatamente. Então, assim, fica muito elegante, não fica feminino, fica uma produção masculina também, não tem problema nenhum em um homem usar. Aí você pode dar mais voltas, isso vai, tudo vai variar do frio, do clima que você quer fazer também com a sua roupa. Então, uma coisa que eu falo, que às vezes sobra bastante, você pode colocar ele para dentro do casaco, para ele te aquecer também o seu peito. Sabe o que eu acho bacana? Quando a gente cruza bastante sobre o peito, assim, ó. Exatamente. Porque ele aquece mesmo, você faz uma parte aqui e botou o casaco por cima. Porque além de estar bonito aqui na gola, ele vai aquecer, né, o seu peitoral. Exatamente. Então, assim, qual que é a... Para que serve o casaco? É para aquecer. A gente está falando de um outro uso dele, que é decorativo, mas o principal uso é para aquecer, se proteger do frio. Então, se você protegeu o seu pescoço e ainda sobrou bastante casaco, você pode usar para aquecer também o seu peito, né, assim, porque são as áreas mais sensíveis, geralmente. Vou ensinar um nó diferente aqui, um jeito diferente de amarrar? Vamos. Eu até trouxe alguns modelos de echarpe, que são essas, tá vendo? É uma malha, uma malha fininha. Bem fininha, então esse não é para aquecer, esse é só para encantar. É, exatamente. Então, é... Gostoso? É uma malha bem gostosa. Você pode dar várias voltas e deixar caído, que já fica elegante também, porque você pode começar sempre pela frente ou pelas costas. Se você começou pela frente, você vai cruzar atrás, você pode deixar caído, você pode dar um laço aqui na frente, você pode dar um laço... Um laço que está em alta, essa coisa mais romântica, né? Exatamente. Você pode... E como é um pedaço de tecido, não tem muito... Vou esconder um pouquinho a esquerda. Vamos. Você pode brincar mesmo e fazer enfeites do jeito que você quiser. Agora, se você... Espera aí, tirou antes da gente mostrar. Aqui, aí fez um laço e ficou o laço aqui. É, deixa eu fazer rapidinho. E você tem a opção também de fazer só meio laço, ou vai depender do que você quer realmente, de como também está o restante da sua produção. Uma coisa em casa que é importante lembrar, olha só, aqui tem uma etiquetinha. Ou você tira a etiquetinha, ou você tenta colocar para dentro para não ficar parecendo a etiqueta. O mais bacana é cortar aí, tira. É, cortar aqui a gente não vai poder, mas em casa a pessoa pode cortar aqui, não vai incomodar nunca. Outra opção também, seria você pega, dobra ali no meio, e aí você passa pelo pescoço. Esse que eu mais gosto, que é cruço e fica um gravatão. Isso. Isso, inclusive, ali nas imagens, foi o que a gente viu mais as pessoas fazerem na rua. E aí você passou por dentro, fez uma gravata. Você pode deixar aqui um pouquinho mais largo, arrumar da forma que você quiser. Olha, ficou super bacana. Uma dúvida das pessoas, a Thaís está com decote aqui. Isso. Normalmente a gente pode usar com decote, mas se a gola for rolê, alguma coisa, pode colocar por cima também. Pode colocar por cima, não tem problema nenhum. É justamente para aquecer mais. Se você está com uma gola rolê, às vezes não está fazendo, não está protegendo o suficiente. Então você pode colocar por cima sem problema nenhum. Agora, às vezes, está fazendo muito frio, você pode dobrar mais uma vez. Olha só. Quatro vezes? Quatro vezes. Ao meio, ao meio de novo. Aí aqui ele vai proteger bastante. Ah, ele vai dar só uma golinha. Exatamente, só uma gola. Vai proteger bastante seu pessoal. Isso aqui é a região que fica mais sensível realmente ao frio, né? Para os homens. Para os homens. Então, a gente tem aqui um bem liso também, uma cor neutra. A gente pode vir para trás e jogar só um lado para frente, que eu acho que fica bem elegante, bem charmoso, assim. Fica bem... Sem afetação, né? Fica bem francês, bem inglês, exatamente. Bem europeu. Aí ele pode brincar, jogar um para frente, outro para trás. Ele poderia estar com essa peça mesmo em cima de uma camiseta. Aqui ele está com um agasalho, mas se ele tivesse só de camiseta também, já dá todo um charme na produção. Vamos tirar aqui. Aqui tem umas dobras também? E aí a pessoa pode ir inventando, por exemplo, depois ir enrolando aqui, e fazendo o seu design, né? Cada um pode ir inventando a sua dobra. Da forma que quiser. É realmente um pedaço de tecido, às vezes de um tricô, que realmente você pode brincar à vontade. Você pode já fazer ele, torcer ele todo antes de colocar, então você vai enrolar ele bem. E vai colocar ele enrolado. E vai colocar ele enrolado. Que já dá, já fica mais... Rodrigo, usou muito aquele lenço meio iraniano, com aquele desenho que fazia quase que um babador, e hoje as pessoas já não estão usando mais. Se a pessoa quiser usar com volume para frente, qual a sua sugestão? Vou mostrar um pouco. Esses que são mais triangulares. Realmente aquele que a gente estava chamando de palestino, né? Isso, de palestino. Realmente usou os tanto que saturou. Aí já ficou meio barando, né? Como tudo na moda, chega um momento que tem uma saturação. Mas você vai fazer com um lenço quadrado, né? Você vai dobrar ele, fazer dele um triângulo, e você pode vir... Vai ficar quase um babador mesmo, com volume para frente. É só... Se você não quiser deixar ele parecendo aquele lenço palestino, você dobra ele no meio novamente. E deixa o volume para frente. E o que eu acho legal é, de repente, assim, eu gosto muito, eu boto camiseta branquinha, e aí eu deixo a cor, o detalhe, por conta do lenço, né? Do e-sharp, do cachecol. Porque a gente está com uma camiseta basicona, e é o lenço que vai fazer a diferença. Exatamente. Então, você vai, às vezes, encontrar modelos que têm uns babados, que também é bonito, né? Já é uma estampa. E já é um tecido. É um tecido plano. Esse é só para fazer uma bosta. Então, esse não tem nenhum mistério. É só você, realmente, jogar por cima, já está enfeitado. Agora, se você quiser brincar com ele, você vai dar voltas, e aí você vai ter que tomar cuidado para prestar atenção para arrumar os babados para ficarem bonitos. Agora, só uma dica. As pessoas com muito busto, as pessoas mais gordinhas, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Senão vai ficar aquele mega volume, assim. Exatamente. É só prender mais em cima, e também deixar um pouquinho de área, assim, sobre o colo, para não tampar todo o pescoço, senão a pessoa parece que não tem pescoço. E aí, com o busto grande, geralmente, se o cachecol cá em cima, faz mais volume. Ele vai fazer mais volume, aí vai acabar ficando assim. Então, é só prender mais em cima, realmente. Rodrigo, muito obrigada. Não vou deixar o seu contato. Quem quiser falar com você, produção de moda, produção de visual, quem quiser ajuda nas compras, você aí, quer fazer compras, pode virar para o Rodrigo, que ele ajuda a escolher as melhores peças. Não é isso? Isso, exatamente. Nosso e-mail é rodrigo, arroba rodrigocesario.com. O nosso site é rodrigocesario.com. E queria agradecer as lojas. Foi a Coach. E lá, no dia da praça, a gente teve a Brilhantina e a Mercado. Muitíssimo obrigada. Coach, Brilhantina, Mercado. E Coca-Cola Closing também? Isso, é Coca-Cola Closing também. Muito bem. Muito obrigada, Jay Modos, Thaís e Gabriel. Muito obrigada. Quero ver se os cachecol por aí nesse inverno, tá bom? Combinado?